Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Italian Hair Tech. Eu, Rosana Valente, e vocês sabem o que eu trouxe hoje? Aquele cabelo do desafio. Sim, aquele cabelo que eu desafiei o Everton, que eu ia colorir com a coloração premium e ele teria que pentear. E sabe o que foi combinado? Que ele não poderia alterar a cor do cabelo. Antes de ir lá no estúdio que ele está gravando, vamos conferir a cor, o resultado desse cabelo. Esse cabelo aqui foi colorido no último vídeo, que após acabar isso aqui, se vocês não assistiram ainda, vocês corram lá e assistem, tá? Ele foi colorido hoje e o Everton, ele está aqui no estúdio do lado, fazendo um vídeo, gravando um vídeo belíssimo de um penteado de uma noiva, que logo mais também vai estar disponível para que vocês possam assistir. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar ele para cumprir o desafio. Sim, ele vai ter que pentear esse cabelo que foi colorido hoje, sem alterar a cor do cabelo. E para isso, nós iremos utilizar todos os finalizadores da Itália. Será que ele vai conseguir entregar esse desafio? Você me chamou? Olá, Everton Andrade. Olá, Zana Valente. Você escutou eu falando de você? Esse é o cabelo? Sim, esse é o cabelo da coloração. Lembra do desafio? Olha esse brilho. Olha o brilho, olha a maciez desse cabelo. Itália Color. Lembra que eu te falei que... Ah, isso faz parte do desafio. Boa, vou até com as coisas aqui já do penteado. Você lembra que eu te falei que a coloração da Itália promove bastante fixação no pigmento e não altera com fonte de calor? Eu lembro. Porque você vai utilizar os finalizadores perfeitos da Itália Hairtech. Deixa eu pegar mais um aqui. E hoje, por incrível que pareça, ele vai cumprir dois desafios. Um que é fazer o penteado com o nosso sérum remineralizante e um cabelo de penteado pós-coloração. Eu acabei de fazer essa coloração. Nossa, tá muito lindo. E sabe por que ele não viu? Porque ele tava aqui do lado, fazendo o penteado da noiva. Lembrei que hoje é o dia do teste, né? É verdade. O teste do desafio, na verdade, né? O teste do desafio. É, um desafio e um teste, né? Agora vamos lá. Cinco minutos pra execução. Bora, vamos pegar a prancha de frizz agora. Ótimo, porque agora a gente vai provar se vai alterar ou não a cor. Nada melhor do que uma boa prancha. Você me ajuda aqui? Ajuda. Vou essa prancha aqui pra dar mais volume no cabelo dela, tá? Perfeito. E realmente, eu tô aqui bem de pertinho. Ó, não alterou, ó. E não tá alterando a cor mesmo. Tenho que ter certeza de que você não vai estragar a minha cor. Quando você falar já, eu aperto. Então vai, pronto. Agora vai. Hum, realmente. Olha aqui, pessoal. Realmente. Não alterou em nada a cor que foi feita há pouco tempo. Rô, agora eu vou fazer o Babyliss. Se eu confio na minha coloração, então você pode usar o Babyliss. Eu confio. Eu tenho certeza que não vai alterar a cor. Também tem. Sei que fez isso. Ah, obrigada. O Babyliss, né? É o Babyliss. É o Itália, né? Eu só uso coloração no Itália. Olha, Rô. Comecei, hein? Em cima do frisado, você tá fazendo o Babyliss. O Babyliss, isso. Nada mais é do que duas fontes de calor. Duas fontes de calor. Na mesma mecha. Rapidinho. Não precisa segurar muito, ó. Uhum. Pelo fato do cabelo dela ser bem fininho, ter acabado de ter um tratamento, essa prancha de frisar ajuda a ter maior durabilidade do Babyliss? Sim, muito, Rô. Eu gosto de usar em todos os meus penteados. Cria mais textura no cabelo, fica mais denso, mais pesado. Então isso é bom pro penteado. Não aquele peso de sujeira, sabe? Peso mesmo de textura. Bem rapidinho, ó, não precisa segurar também 20 segundos, né, ó. E dá pra ver que não queimou realmente a cor desse cabelo. Porque às vezes, o que eu percebo? Quando acaba de fazer um loiro e você faz o Babyliss em alta temperatura, às vezes o loiro fica amarelado. Sim, acontece muito isso. Acontece muito, a ponto de você perder a cor daquele dia. E quando a gente trabalha com uma coloração que já agrega tratamento, uma maior fixação, uma maior durabilidade, isso evita os danos causados pela alta temperatura. Então é mais um benefício também que a nossa coloração entrega. Além, lógico, dos finalizadores. Porque o cabelo dela, na hora da secagem, a gente também utilizou uma proteção térmica que garante essa alta... Pra que a alta temperatura não danifique também a parte cuticular do cabelo. Nossa, isso é muito importante também, hein, Vô? É. E aí, você lembra que você tem que usar o Serum também, não é isso? Lembra. Hum, que bom. Você vai ver, eu vou te surpreender. É, eu que vou te surpreender. Porque ele tá acostumado a utilizar mais o Power Oil. É, o meu queridinho. É, o queridinho dele. E quem diz que não é tão meu, meu queridinho? Só que eu tenho dois queridinhos. O Serum e o Power Oil. Não, mas só pelo cheiro dele, já é meu queridinho. É um perfume incrível. É uma venda certa. Não tem como. Tanto pra aquela cliente que adora ter um perfume de cabelo na bolsa e quer garantir que os frios do cabelo não levante durante o dia. Ou fazer uma humectação instantânea. Ele é sensacional pra isso. Ó, aqui agora, a última mecha dessa parte de trás, tá? Tá. Muito rápido, né? Mechas grossas mesmo, porque é um penteado bem despojadão, sabe? Despojado. Leve, não... Nada de muito clássico. É aquele penteado que, tá, pum, chegou, tô sem tempo, fiz uma coloração, decidiu-te uma hora que eu tenho uma balada pra ir, é isso? Boa, é isso. Perfeito. Ó, eu gosto de enrolar bem próximo da raiz pra dar essa amassadinha, sabe? Não ficar aquele negócio muito lisão. Sabe aquele efeito cone? Que é muito liso aqui e aqui abre. Eu não gosto muito disso. É efeito cone. Gostei. Só falta essa parte da frente agora, né, vô? Isso. O que você tá achando? Tá mudando alguma coisa? Não, não tá alterando nada. Daqui a pouco a gente vai virar ela pra gente acompanhar realmente se não tá mudando nada dessa cor. Ainda bem. As câmeras entregam tudo, hein, Eva? Entregam tudo, não tem como. A qualidade dessa câmera aí, ó. Nem adianta a gente querer enganar. Milhões essa daí, né? Vamos ver aqui. Pronto. E você já sabe se vai fazer um semi-preso, um preso total? Vai ser um semi-preso. Sim, preso. Sim, com um topete moicano. Nossa, legal, hein? Olha que rápido isso. Difícil fazer um moicano, né, num cabelinho assim, que é um pouquinho mais... O dela é fino. É um pequeno, não é isso? Dificulta um pouco. Mas é bom. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma saídinha, vou entregar o cabelo na mão do Everton e quando eu retornar, eu quero esse cabelo lindo, perfeito, maravilhoso. Aguardem. Então, galera, aqui é um penteado bem simples, né? Ó, eu vou dividir de orelha a orelha. Os dois lados. Vou usar o queridinho aqui, né? Não posso deixar de usar, senão a rua vai me matar. E eu preciso saber qual o efeito que ele vai causar aqui. E vai ser junto com vocês, ó. Uma gotinha. Ó, já vou passar. Nossa, olha aí, ó. Olha isso aqui. Olha o efeito que ele já causou. Causou. Agora, eu vou vir com o pente-garfo, ó. Eu vou fazendo assim. Pra criar essa naturalidade. E vou criando textura nele, ó. Pensando. Quando eu falo pensar, é isso daqui, ó. Com o dedo, sabe? Puxar assim. Então, vamos pra parte do topete. Já passei o produto. Ó, eu vou desenhar uma diagonal aqui com o meu dedo. Sem pente mesmo, tá? Pra dividir. De uma forma bem orgânica, ó. Agora, eu passei o pente. E vou virar meu dedo aqui, ó. Certo? Agora, eu vou puxar um pouquinho. Criar um pouco mais de naturalidade. Segura. Trava o dedo. E coloco um grampo. Pode colocar dois grampos, tá? Agora, eu vou usar o auxílio do pente-garfo. Pra puxar mais um pouquinho. E dou ré spray. Bem pouquinho. Agora, o outro lado. Mesma coisa. A gente vai encaixar bem aqui, ó. Essa outra mecha. Deixa ele bem limpinho. Faça o pente, ó. Projeta o cabelo pra onde você vai prender. E vira o dedo, ó. Puxa um pouquinho de fixador. Agora, você vai travar e colocar. O grampo. É o penteado bem rápido. Vou colocar o grampo aqui, ó. Agora, a lateral. Então, galera. A gente vai fazer a parte da frente, ó. Deixar o contorno todo solto. Vou usar mais um pouquinho de serum. Aplica. Passei o pente, ó. Vou virar um pouquinho os dedos. Vou usar um pouquinho de superfixador, ó. Esse é o finalizador. Esse é o finalizador. Perceberam? Eu dou uma virada. Travo aqui o dedo, ó. Uma outra virada, ó. E arrasta. Aplica de novo. Se não aplicar o produto, o finalizador, quando você tirar o dedo, ele sai. Então, tem que aplicar. Vou virar um pouquinho aqui. Ó. Travou o dedo. E vira. É isso. Agora, só travar aqui, ó. Colocar um grampo. E o outro lado, a mesma coisa. Então, galera, ó. Terminei toda a parte lateral, a parte do topo. Agora, eu vou finalizar. Só aplicando um pouco de finalizador, ó. Pra dar mais volume pra este cabelo. E, galera, esse foi o penteado do desafio. Então, eu preciso chamar alguém aqui pra avaliar. Rosana Valente, pode entrar. Meu Deus. Palmas para esse penteado. Ficou sensacional. Ele realmente entregou aquilo que ele prometeu no desafio. Um cabelo perfeito, pós-colorido, fonte de calor. Verdade. Um perfeito penteado com os nossos finalizadores. Além de ter utilizado o Serum Remigra. E eu sou fã agora, hein? Sou fã. Não falei? Primeira vez que eu usei e... Eu disse? Amei. Eu disse. Agora, você vai incluir ele na sua lista de penteados como os melhores finalizadores. E, claro, que Itália Hairtech, mais uma vez, envolvido nesse sucesso. Ô, Rô, então, se eles curtiram esse conteúdo, o que vocês precisam fazer agora? Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário. Muito importante isso, hein? Deixar um comentário, um elogio. Um elogio sempre é válido. Eu sempre leio, sempre curte. Coração. E outra, a gente quer vocês em todos os nossos vídeos. Vocês são muito bem-vindos e muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.